Opa, tudo bom? Bem que se não tiver, meu amigo, já sabe, né, que ela só vai ficar agora, porque a gente vai continuar que é a nossa aventura em Orcs. Vambora, diretamente de onde a gente parou no vídeo passado, né, que foi aqui na escolha das opções para subir aqui para algum outro caminho. Temos aqui, seleciona um artefato aleatório para adicionar, e temos isso aqui, seleciona uma carta para aprimorar para a próxima categoria. Bem difícil essa escolha, tá? Depois tem mais artefatos, aqui tem mais cartas. Tá. Bora pegar um artefato, porque a carta, vou aprimorar uma só, né? Tem que cuidar com a corrupção mundial, ela cresce à medida que você joga, tá? A corrupção mundial está ali em cima, ali, né? E ela aumenta a quantidade de nodes nas lojas Mistério. Também aumenta gradualmente a raridade e o nível de todas as cartas e artefatos que você recebe ao longo da campanha. Mas tenha cuidado, isso inclui tanto as suas cartas como as cartas Orcs. É, o Orcs torna... Não, mano, essa tradução deles tá bem mesmo, não é melhor? O Orcs torna-se cada vez mais poderoso em níveis mais elevados de corrupção mundial. É uma espada de dois gumes. Use-a sabiamente. Eu não sei usar as espadas de dois gumes. Geralmente eu me corto com o gume dela, né, velho? Esse gume é o que sai ganhando. Todas as ruas custam um a menos. As ruas, no caso. Estruturas e guerreiros restaram 1.3 de HP por cada ataque. Mais 20 no banco de ouro. Não, esse aqui, ó. Todas as ruas custaram um a menos, tá? É melhor. Beleza? Ok, agora a gente vai pra próxima. O que é isso aqui? Constelação. Ao dar a ordem pra montagem do acampamento pra passar a noite, você vê que alguns dos seus servos estão discutindo sobre como é chamar a constelação grande e brilhante que se destaca no céu. Você se lembra da época em que era jovem, quando seu astrônomo real lhe ensinou a encontrar nas estrelas uma fonte de inspiração e aprendizado. Você medita por algum tempo e com pensamentos revigorantes cria novas estratégias para... Aumentar a capacidade... Beleza. Aumentar a capacidade de ouro em 10. Porra, eu queria muito deitar ali na minha cama. E descobrir a maneira de, sei lá, multiplicar o dinheiro na minha carteira. Putz, isso ia ser muito bom. Vocês não acham? Adicionar 3 de alcance de visão a todos os espaços. Aumentar a velocidade de ataque dos aliados em 15. Cara, aumentar a capacidade de ouro, tá? Só pra deixar claro aqui, tá? Pera, não sei se eu falo uma ideia não, tá? Vou falar a verdade pra você. Capacidade de ouro é essa da onde? Agora tem que selecionar, né? Todos os órgãos tem mais... Ah, ou não? Ah, não. Já tem esses dois aqui no caso, tá? Beleza. Vamos colocar a nossa câmera aonde ela tem que ficar? Que é aqui embaixo? Não? Pera. Pera. Aê, pronto. Pronto, pronto. Por vezes a batalha é afetada pelas condições... Olha se há no movimento meteorológico outros efeitos. Você pode sempre verificar os indicadores no canto superior esquerdo e ajustar a sua estratégia conforme... Nossa, tem... Ventania. Mais um de velocidade... Deixa eu pausar isso aqui. Ataque global mais 25% precisão de projeto menos 0.8. Ah, mas a ventania tá pra onde? Ser firote no vento. Em qualquer lugar a ventania tá? De boa, né? Ok, temos aqui um cofre aqui embaixo. Você já sabe como funciona se você assistiu os outros vídeos, né? Tem vídeos de live, inclusive. Que eu não faço por enquanto mais. Por enquanto, não vou voltar daqui uns tempos. E tem um vídeo que eu gravei anterior a esse, que é a mais recente, tá? Mas eu te aconselho você a assistir todos os vídeos... Que foram os vídeos que eu gravei quando o jogo estava na sua fase... Alpha ainda? Beta? Era uma demo? Nem sei. E esse aqui já tá lançado, já tá no seu Early Access, beleza? E esse aqui é o segundo vídeo mais atual. Bom, bora ver aqui agora... Pra onde é que eu vou, meu amigo? Eu não faço a mínima ideia, tá? Os bichos vão vir da onde? Vão vir de lá de cima. Tá. Você vai vir bicho de lá de cima? A gente vai colocar um muro conectado aqui. Boa. A gente vai também... Não vou colocar esse muro simples aqui nem a pau. A gente vai também colocar... Ih, tô coro o suficiente, né? Tá. Eu tenho que mandar a brasa aqui na situação. Bora colocar essa estradinha aqui. É uma boa estrada. Pra depois a gente já dar pro cofre ali, inclusive. Deixa só meu ouro crescer aqui e tal. Já tô com sete de ouro. Bora colocar esse negócio aqui. Esse castraque vai ficar grande. A gente vai proteger a nossa retaguarda ali. Não acho que... Acho que é uma boa escolha. Tomara que seja. Meu senhor Jesus Cristo. Porque se não for, eu tô ferrado, velho. Tomara que dê tempo, inclusive, né? Se não der tempo, temos um pequeno problema, tá? Se não der tempo, eu simplesmente corto o vídeo. Você não vai saber se deu tempo ou não. Ha, 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 ha. Tá. Agora a gente coloca isso aqui. Aqui. Aqui pra fechar aquilo ali. Boa. E... Cara, eu preciso de mais uma estradinha, velho. Bora, jogo. Adiciona uma estrada aí pro pai. Isso aqui. A gente fecha aqui. Construímos um castelolho aqui em cima. Já tá nos esquemas. Mais 320 da massa. Bora colocar aqui nosso castelo. Eu preciso de estradas, hein? Preciso de estradas, hein? Tô vendo estradas aqui pro pai não, tá? Bora colocar esse... Isso aqui não é bom colocar agora. Porque eu sei que não é bom, tá? Eu preciso de uma estrada pra mim agregar esse campo agrícola. E, enfim, né? E aí dá mais ouro e etc, etc. Bora colocar... Esse aqui aqui. Assim, ó. Virado pra cá. Pra ficar bonitinho. Tá ligado? Boa. E aí a gente vai lá e completa com aquele dali também. Vou esperar mais um pouco. Pra ele gerar o... Uh! Estradinha aqui, ó. Estradinha do pai. Boa. E agora sim a gente vem aqui com o campo agrícola e coloca aqui pra desbloquear o cofre. Show de bola. Derrote uma onda pra completar a missão. Tá, beleza. Opa. Temos que derrotar uma onda de orcs que ela vai vir em 46 segundos, né? Vai atrapalhar situations, mano. Ali também. Tem um rio ali que vai atrapalhar situations, mano. Aqui. Bora colocar a situação aqui, ó. Tá 4 sem o rio aqui, mas eu não quero usar ela ainda não, tá? Aqui vai atrapalhar situations, mais ou menos, né, velho? Eu não quero... Cara, esse muro simples aqui é foda, mano. Eu posso botar ele assim, ó. Mas eu acho que vai atrapalhar ainda. Né? Eu acho, velho. A gente pode botar esse muro aqui assim, ó. Eu sei, tá cheio de muro simples, tá? Mas esses muros simples, eventualmente, vão virar coisas, né? Então, assim. Bora colocar uma estradolha. Aqui eu preciso dessas estradas. Eu preciso de uma estrada aqui, inclusive. Alguma coisa aqui liga na estrada pra eu botar o meu ferreiro ali, né? Porque o ferreiro só liga na estrada, tá vendo? E eu não tenho nada ainda, né? Bora colocar uma cota do senhorio aqui pra gerar um pouquinho de ouro extra pra gente. Rapidinho. A gente bota essa estradinha pra descer. Não pode mais, né? Vou botar essa estradinha pra descer aqui. Agora vou dar esse buff aqui pro doidão ali. A gente pode também. Cara, isso ali vai dar merda, hein? Vai dar merda, aqui vai dar merda. Ah, vamos colocar ali, que eu acho que aqui não vai dar tanta merda assim, não. A gente pode, ó. A gente pode vir aqui e fazer o seguinte, tá? Colocar essa estrada aqui. Com essa estrada ali, temos a possibilidade de botar o ferreiro ali, né? E aí vai aumentar o dano desse... Como girar a câmera, né? Vai aumentar o dano aqui da situação. Boa. O ferreiro, o que ele faz? Ele aumenta o dano em... Acho que é... Alguns por cento lá, esqueci, velho. Beleza. Tem outra quatro senhorio aqui pra gente dar coisas. Eu não quero por enquanto. Tem um vilarejo aqui. O vilarejo é bom de ter. Então, o gold da situação aqui. Um pouquinho de dano pra cá. Ó. A onda de óculos tá começando. Daqui a pouco ela tá vindo aqui. Pô, botou um vilarejo aqui. Ok, vai chegar eles aqui. E a gente vai dar conta deles com isso aqui. Pelo menos eu acho, né? Tomara. Se não der, a gente tá pegando problema. Eu queria muito saber onde tem outro cofre, velho. Porque eu não tô vendo aqui outro cofre na situação por enquanto, né? Posso tentar expandir pra lá, a rua. E ver se eu consigo achar um cofre lá, né? É isso que eu vou fazer, inclusive, tá? Boa. Ó, vou colocar um regimento aqui pra dar conta deles. Eles já vão chegar aqui, já vão encontrar o regimento. Cara, vocês não vão passar desse aí nem a pau, né? Vou colocar uma cota assim, um vil aqui. Não posso mais colocar coisa aqui. Praça no castelo. Aqui a gente vai ficar limitado na situação aqui. Eu não posso botar nenhum. Esse muro diagonal aqui... Cara, eu preciso de um muro simples ali. Um muro simples. Um muro simples é o ideal pra ter ali, tá? Esse muro conectado aqui, a gente pode enfiar ele aqui assim, ó. Não, vai ficar limitado naquela pedra ali. Aqui, aqui é uma boa, aqui é uma boa, aqui é uma boa. Ok, os caras tão tentando derrotar nosso castelo ali, mas eu tenho certeza que não vai ser. Que não vão conseguir, né? Então, tô de boa. Conseguimos aqui a recompensa. Vamos pegar... Aprimora uma carta de runa na mão até o final da batalha. Não, bora pegar um acampamento militar, que esses carinhas são bons, velho. Pra dar uma defesa ali, pra eles... Eles atrasam muito. Ó. Aqui em cima eu preciso de um muro simples. Aqui embaixo eu posso botar esse daqui de boa. Próximo mundo é lá em cima também, de novo. Muro simples. Só que eu prefiro usar o meu muro simples aqui. Puta merda, aqui ficou... Ó, isso aqui ficou uma bosta, tá? Eu vou ser sincero pra vocês. Uma peça bloqueada. Esse indicador vermelho avisa que essa peça não se encaixa nessa área e que não pode... E que você não pode construir nada nesse local, nesse momento. Tente evitar esse problema planejando com antecedência a sua construção. Eu sei, velho. Tá, enfim, né? Isso aqui já era, velho, tá? Eu desperdiço uma carta. Mas pelo menos a gente tem aqui um... Né, enfim, né? Puta merda, velho. Fazer o que, né, cara? Às vezes a gente é burro e desperdiça cartas. Acontece nas minhas famílias. Esse coração não castelo não enfia em lugar nenhum. Esse aqui eu posso botar aqui. Mas vou ter duas peças bloqueadas aqui, ó. É um problema ser resolvido aqui, tá? Bora enfiar um campo agrícola... Porra, na moral, velho. Ah, enfim. Enfia um campo agrícola ali. Deixa ele catar esse ouro ali. Tá de boa. A gente coloca aqui também pra catar ouro aqui embaixo. Pra gente ficar rico. Bora colocar uma estrada pra cá. Eu quero ver se tem alguma coisa pra cá. Eu sei que tá bloqueando peças, etc. Mas, enfim, né? Acontece, né, velho? Construímos outro negocinho ali. Bora construir mais uma estrada pra cá. A gente constrói uma estrada virando aqui pra cima. Não sei se tem... Pode ser que tenha cofre pra cá. Eu não sei. Por isso que eu tô expandindo aqui minha área de busca. Eu não sei onde tem. Deixa eu pausar o jogo. Porque tá vindo muita carta. A gente vira pra cá. A gente vira pra cá. E tô achando que não tem nada ali, não. Nossa! Quando eu botar alguma coisa aqui... Se eu conseguir virar isso aqui pra cá e pra cá e botar alguma coisa... Isso aqui não me gerar um gold? Só os loucos sabem, velho. Pô, sabe o que é foda? Não tem lugar pra colocar nada aqui, gente. Aqui eu posso botar um castelinho aqui, né? Pra dar uma protegida. Mas eu prefiro botar ele aqui embaixo. Aqui embaixo tá desprotegido. Vamos colocar aqui. Vamos começar a construir ali. Né? Eu acho mais... Aqui. Boa. Bora dar mais um pouquinho de vira pra esse castelo aqui. Ah, isso aqui é uma rua reta. Eu não quero essa rua reta por enquanto, não, velho. Ahn... A velocidade de ataque foi esse daqui. Esse aqui a gente tem que terminar ainda, tá? Ok. A gente termina esse aqui agora. Meu Deus. Lembra da merda que eu falei? Pois é, né? Isso aqui é um tipo de merda, tá? Eu gastei peças à toa. Não acredito que eu fiz isso, velho, tá? Vamos desportar aqui a situação. Ah, não. Eu acho que dá pra colocar aí, porque eu não tinha gold. Não, não dá não, velho. Não dá. Não dá pra colocar mais. Tá. Tá de boa. A gente consegue vencer ainda. Tomara, né, velho? Eu acho. Se a merda não foi muito grande, dá pra gente... Dá pra gente dar um migué aqui ainda, tá? Agora se a merda foi muito grande, o migué acaba... Né, quem acaba sendo miguelado é eu, velho. Calma lá. Bora esperar mais um pouquinho. Pegar mais um 6 de gold aqui. Ah, tem... Não, isso aqui vai me custar gold, né? Eu quero construir esse castelo aqui de baixo. Boa, que é o salo feito. De boa. Eu preciso de uma rua curva. Pra ontem, velho. Inclusive. Pra me curvar pra cá, ó. Não posso botar uma rua reta aqui mais. Bora colocar aqui. Velocidade de ataque. Tem que dar mais vida. A gente coloca aqui embaixo também. Esse aqui eu não quero. Nem a pau. Vou esperar um pouco aqui. Ó, dá pra gente enfiar quatro senhorinhas em alguma estrada aqui. Essa daqui de cima que tá melhor. Ok, lá vem eles. Na verdade, essa daqui de baixo tá melhor, velho. Bora colocar um pouquinho de soldado aqui também. Eles vão vir de cima, né? Então tá de boa. Pra próxima missão... Duas ondas. Duas ondas é tranquilo. Mais duas ondas, no caso. Eu acho que eles não conseguem passar ali por mim, não, velho. Tomara que eu esteja certo. Vamos esperar essa batalha acabar. Porque eu quero saber pra onde é que eles vão vir agora. Cara, pior que os bichos estão vindo rurais, hein? Vou falar a verdade pra vocês, hein? Ó, esse castelo aqui tá atirando lá também. Tá ajudando a situação. Não, eles não passam aqui, não. Eles não passam nem a pau. Tá, a próxima onda vai vincar de cima de novo. Ou seja, temos que proteger mais aqui em cima, né? Eu consigo meter outro castelinho? Não, aqui tem um rio aqui. Vai me atrapalhar, velho. Eu acho que eu consigo meter um mini castelo aqui assim, ó, tá? Tomara que eu consiga, né? Outra cota do senhor. E o cara, eu preciso de uma curva pra ontem, velho. Não tem mais curva? Acabou? Como é que funciona a situação, velho? Eu acho que acabou a curva, gente. Eu vou ter que botar uma vilareja aqui embaixo. Tá, bora colocar uma linha... Uma... Uma estrada agora. Vou colocar uma estrada pra cá, que a gente consegue emendar pra cá. Eu não quero colocar aqui, não, tá? Porque estão atrapalhando o castelo. Muro coletor vai atrapalhar o castelo. Coração no castelo. Não consigo botar em lugar nenhum por enquanto. Cara, pior que esse muro... É foda, porque... Ó, eu não consigo... Ah, eu consigo botar aqui embaixo. Tá de boa. Olha só que maldade, né, velho? Se eu tivesse esperado mais um pouquinho, eu ia saber o que tinha aqui embaixo. Puta merda, velho. Ah, mas tá de boa. Mas tá de boa. Mas tá de boa. Dá pra gente enfiar o muro conector aqui, ó. Só que aqui a parte de cima... Vai ser bloqueada. Dá pra colocar aqui também, ó. Vamos colocar aqui? Vamos botar aqui? Vamos embora. Aqui é assim, velho. A gente trabalha no improviso, tá ligado? Até dar certo, velho. Ou até dar muito errado, eu morri. Água de vento, não posso botar nada. Bora colocar um... Terreno agrícola aqui em cima, aqui, só pra... Não quero, não. Pera aí. Desistir da ideia, tá? Ahn... Botar aqui, ó. Pronto. Vai gerar um pouquinho de gold pra gente, né? Esse negócio reto a gente coloca pra cá também, ó. Pau. Eu sei que dá pra colocar aqui, mas eu não quero não, tá? Ahn, tem outro muro conector. A gente bota aqui no... Vixe, mal. Meu Deus do céu. Que merda que eu tô fazendo aqui, gente? Pela madrugada, velho. Ó, dá pra enfiar aqui, ó. Isso aqui... Se eu arrumar quatro muros simples... Isso aqui vira um castelo gigantaraço. Tá? Vixe. Eu tô sentindo. Sabe o que eu tô sentindo? Tá fedendo? Cheiro de merda. Só pode. Porque é isso que eu tô fazendo nesse jogo, velho. Mano, e agora? É. Não vou ressortear nem a pau. Não tô ficando maluco. Tá na merda se eu ressortear. Vamos colocar esse muro aqui. É sério. Eu tô literalmente enfiando muros aleatórios, tá? Me desculpa, cara. Você que é pro player de Olex, mas eu não sou não, tá? Boa. Olha. Até que enfiou uma peça em cachorro ali na situação, velho. Um cruzamento pra cá. A gente coloca aqui já, ó. Só pra... Só pra falar. Putz, ele tem um cruzamento, né? A gente coloca esse negócio aqui pra dar um goldzinho extra pra gente aqui. Essa estrada não tá dando gold porque essa merda aqui tá bloqueada, tá? Tá tranquilo. Resumindo. Resumo da ópera. Fiz merda. Pera aí. Vamos botar esse negócio pra cá. Cara, mas esses muros conectores, velho. Tipo... Meu amigo, eu só preciso de um pilarejo aqui. Sabe o que eu só preciso? Eu só preciso de... Muro simples, velho. Isso, muro simples. Graças a Deus. Ok, botou um muro simples ali. Corta o senhorio. A gente coloca aqui. Boa. A gente coloca isso na... Olha o tanto do soldado aqui protegendo. Fora que eu tô protegendo só aqui em cima, tá? Isso aí que é complicado, velho. Mas tá de boa. Mandar rocha não dá pra colocar em lugar nenhum por enquanto. Coração no caçado, não dá pra enfiar no lugar nenhum. Eu travei. Ah, eu consigo botar isso aqui nos aliados aqui. Olha só, cara. Nossa, dá pra me... Dá pra me tornar meus soldadinhos. Não dá pra fazer isso antes, não. Mais alguns muros simples aqui e a gente vai ficar de boa. Muro simples com cruzamento. Não consigo botar. Eles vão... Eles vão... Eles vão, tá. Eles vão. Isso aqui eu já sabia que ia acontecer, beleza? Só que eles vão chegar aqui e eles vão cravar. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Caralho, olha o tanto de bicho que tá vindo, velho. Olha o tanto... Vai, passa aqui. Meus amigos. Só que vocês passarem aqui, vocês tem que rezar 3 ave marinha e 5 pai nosso, velho. Vambora. Só vamos, só vamos, só vamos, só vamos. Isso, vai, vai, vai. Vocês conseguiram derrotar os castelos que estavam em construção. Derrota o resto agora, beleza? Vambora. Me chamou, vamos começar a ficar o que deu pra caramba aqui. Olha, namorada, brincadeira, velho. De boa. Não, assim... Não é brincadeira porra nenhuma, velho. Só vamos, só vamos. Só vamos. Ah, já ganhei, cara. Nossa, eu ganhei isso aqui sem fazer esforço nenhum. Bora dar uma continuada aqui. Tá. Seleciona as recompensas e consequências, tá? Bora ver. Segmento de rua. Temos uma rua do gelo. Rua é água. Água. Os cachorros tão loucos, tá? Mas eu já tô finalizando o vídeo, então não dá nada. Essa casa pode ser jogada em um acampamento militar ou em um castelo com uma vaga. Inimigos que sofreram danos se movem 3% mais devagar. Esse aqui é o... Esse muro conector é bom também, mas bora colocar esse negócio aqui. Bora pegar também uma capela. Isso aqui é bom, hein? Essa capelinha, hein? Coletar ouro. Dorme adicional. Bão de boa. Você adormece, né? O seu vigia encontra uma estátua assustadora. Diz que a encontrou atrás de uma pequena colina. Olha pra ela durante algum tempo e percebe que se trata de um monumento de um deus morto. Perseverou... Quê? Preservou algum dos seus poderes mágicos relacionados com ofertas sacrificiais. Meu Deus do céu, mano. Ensina uma carta no celular esquerdo. Remove 10 de corrupção. Ensina uma carta no celular direto. Acrescenta 15. Bora remover 10, tá? Não, pera. O quê? Volta. Ah, eu não quero mais remover, velho. Eu não quero mais tirar, mano. Ah, mano. Nossa senhora, velho. Que merda que eu fiz. Tá, que carta que a gente tira aqui? Eu trouxe carta boa, cara. Eu não queria tirar nenhuma carta. Tá, mas de boa. A gente pode tirar 10 de conexão aqui de boa, né? Bora. Tá, pera. Esse cruzamento de 3 vis aqui, né? Fazer o quê, né? Quase não uso ele. Ok, tamo de boa. Diolox aqui. Beleza, a gente removeu 10 de corrupção. Não é de todo ruim, tá bom? Putz, né, velho? É uma jogada... Lembra que é uma faca de dois gumes? Pois é, né? No próximo vídeo a gente continua. Daqui ou daqui, eu não sei de onde que eu vou. Beleza? A gente descobre no próximo. Espero que você tenha gostado desse vídeo até aqui, tá bom? Nos vemos. No próximo vídeo. Até mais. Eu falo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?